E aí, sucesso pra você na programação da rádio New Life FM, você está na melhor sintonia, você está na melhor frequência. Olha, hoje estamos aqui com a presença já do nosso amigo, nosso amigo Ailson Rocha. Alô, Ailson Rocha, bom dia, caro amigo, que daqui a pouquinho vai fazer o programa Show da Manhã. Bom dia, Ailson Rocha, pode falar. E você pode ligar 4207-2354 e participar do sorteio do tablet que é hoje. Esse tablet que é lindo demais pra você acessar as redes sociais, tem várias funções legais também. Ligue pra cá e participe. Muito bem, vamos ouvir aqui música bonita na programação. Programa Sintonia Sertaneja, agora trazendo pra você sucesso especial. Tchau. 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 Tchau.